E aí, que lebo? Beleza, né? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, dessa vez na continuação de um último vídeo, dessa vez é o último vídeo, tá? Vamos fazer a batalha final com o Bowser no The Tramble For All Season, um novo jogo do Mario que lançou dia em 2021, vamos fazer a batalha final aqui, tá? Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajudam bastante o canal. Bora pra batalha final aqui, vamos ver qual é que é. Já vamos, já. Ixi, tem que escolher. Calma aí. Todas são acertas. Bom, não vou entrar em nenhuma. Nossa, achei uma vida do nada aqui. Vou entrar na última. Ai, velho, não consegui pular. Boa. Bom, cada fase tem um esqueminha, né? Cada porta tem uma fasezinha. E eu escolhi a mais top de todas, né? Boa. Tranquilo. Não sei que dá pra pular ali. Beleza, pulamos aqui. Ah, vacilei. Vamos escolher outra porta. Mas primeiro... Será que tem que fazer as quatro? Não, né? Não é possível. É, provavelmente vai ter que fazer as quatro, né? Aqui tá mais fácil. É, provavelmente vai ter que fazer as quatro. Não é possível. No, não é possível. É, provavelmente vai ter as quatro. É... Ah... Boa Nossa Calma Isso Tomou Beleza Uma já foi Vamos pegar As paradas Vambora Tem que Passar de todas Então né Boa Ai 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 Essa aqui é difícil né Mas fica só volta Fica Tem que passar todas as fases Então bora Tchau 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 Bom, eu consegui. Vamos. Porra. Caramba Você acha que eu vou pegar ele né Boa, passei Passamos Vamos pegar mais uns cogumelos aqui Beleza, vamos entrar aqui na terceira Vou fazer um esquema aqui já Porra Bora Bora Vamos lá Não consigo passar daqui Nossa senhora Boa 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 Tô passando de bolinho aqui Oh, burro Tá Vamos entrar pra última aqui Meu Deus Eu acho que é bom 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 Segurou o botão ali também foi burro Eu acho que é bom Vamos na concentração Boa Isso aqui é as fases mais difíceis que tem, velho Eu acho que é bom Eu acho que é bom Boa Tá, beleza Meu Deus do céu, velho Consegui passar Beleza Passamos Liberou a porta dos desesperados E vamos Vamos para o Bowser Ainda tem uma fasezinha pra chegar nele ainda Puxa Vou matar ele Ah Oh, sem música Chegou a porta dos desesperados E aí Vamos lá Manda aí fogo Ah, mano Beleza Vamos concentrar Beleza Pulou Deixa eu ter mais uma Beleza Você tem mais uma? Errei essa, véi Acertou Isso Acertou bem nas costas, véi Vencemos Boa, mano Fizemos o final do jogo Muito bom Muito difícil também, véi Tá louco É isso aí, mano Thank you for play Não tem o finalzinho Só tem as As considerações Vamos dar uma olhada aí Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu achei o jogo muito bom Muito bom mesmo Muito difícil também Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilhe o vídeo Compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos Que ajuda bastante o canal, tá bom? Muito obrigado, valeu E até mais E até mais